Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu estou dentro aqui de uma Compass S linda 2022 para te mostrar o que significa essa tecla aqui, dá uma chegadinha aqui para você olhar, tecla ROLD, o que isso faz com o carro, qual o benefício dela, então, está ansioso para aprender né, então vamos lá? Tecla ROLD, para que ela serve? É muito interessante porque como a gente está acostumado aí com diversos engarrafamentos nos grandes centros, essa tecla vem em diversos carros, inclusive por exemplo, tem uma discovery aqui que ela vem com um auto-hold né, diversos carros vem com essa opção, e se você for pegar os carros da Honda, ele vem com brake-hold, então se você for parar para pensar, hold é segurar, brake, freio, então como que funciona isso e por que o auto-hold? Porque quando você está com um D, você está andando no drive, de repente você chegou num ponto onde você vai parar, mas você não quer ter que ter a necessidade de trocar o seu câmbio, vai ser muito rápido, você vai parar, daqui a pouco você vai sair, ou então você vai esperar um pouquinho, tirar o pé do freio e voltar para o acelerador. O que que as montadoras pensaram? Por que que a gente não faz algo que mesmo no drive o carro freie e segure, sem ter a necessidade de colocar para o N, né, porque você sabe que um carro automático na hora que você joga no drive, ele já sai andando. Então como evitar isso, para isso não ser chato, principalmente para os engarrafamentos? É aí que você vem e clica na tecla hold. Olha ali na tela o que que ela vai fazer, ó, ela tá apertada, agora eu vou desapertar, tá ali ó, tecla auto-hold, desligado, cliquei, tá lá, ligado. Então o que que ela faz? Na hora que você para com o carro, mesmo no drive, o carro realmente para e você pode tirar o pé do freio que ele não vai estar em movimento. Pegaram? Luiz, e como é que eu faço para andar? Eu tenho que mudar a marcha? Não, no drive você simplesmente vai encostar de leve no seu acelerador e o carro vai voltar a andar normalmente e você vai seguir a sua viagem. Viu só? Aqui na Luiz Intermediações, o bicho com sete cabeças ele sai correndo. Aqui é simples, prático, rápido e fácil. Então, pega o seu amigo que tem uma compass ou então alguém que não sabe o que significa o brake hold ou auto-hold, envia esse vídeo aqui para ele agora. Compartilhe com o mundo, inscreva-se em nosso canal e também não esqueça de assistir junto comigo o nosso próximo vídeo. Combinado? Valeu!